Chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco. Bom dia. Bom dia a todos e todas que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Bom, a gente vai falar hoje, Glauco, sobre a campanha São Paulo Composta Cultiva, que é uma iniciativa do Instituto Polis, em parceria com mais 54 organizações da sociedade civil, que busca aumentar o nível de comprometimento da Prefeitura de São Paulo com as políticas públicas que envolvem a reciclagem dos resíduos orgânicos na cidade, como sobras de alimentos e poda. Nas últimas eleições, a ação preparou cartas compromisso, destinadas também aos candidatos aos cargos nos poderes legislativo e executivo aqui da capital. Na ocasião, a gente recebeu aqui no jornal a coordenadora da área de meio ambiente urbano do Instituto Polis, a Elisabeth Grimberg, e o especialista em gestão ambiental urbana, o André Biazotti. E agora, com a pandemia, o número de pessoas no mundo que não podem pagar por alimentos de uma dieta mais saudável, que chegou a 3 bilhões, de acordo com a ONU, e no Brasil, milhões de pessoas passando fome. E hoje, nesse cenário, a gente convida o Vitor Argentino, ele que é do Instituto Polis, articulador e assessor da campanha São Paulo Composta e Cultiva do Instituto. Olá, Vitor, bom dia, prazer em recebê-lo. Oi, Marilu, bom dia. Prazer é todo meu de estar aqui, podendo falar com vocês sobre a campanha. Muito bem, Vitor. Bom, o investimento em compostagem, que é a reciclagem de resíduos orgânicos, pode ser uma boa resposta para melhorar o acesso da população a alimentos mais saudáveis e combater a fome? Fala um pouquinho sobre essa perspectiva e também o Composta Cultiva, essa campanha. Com certeza. O investimento na compostagem tem o total potencial de reduzir preços de alimentos e também tornar mais disponível e acessível alimentos para uma parcela muito grande da população que hoje vive na insegurança alimentar, sem acesso à alimentação adequada. principalmente porque hoje a gente desperdiça quase 5.700 toneladas todo dia de lixo orgânico, de sobra de alimento, poda, que poderiam se transformar em composto e fortalecer principalmente a agricultura urbana e periurbana do município de São Paulo e seu entorno, garantindo tanto acesso nas periferias a alimentos, no final a gente está falando de áreas hoje em dia de agricultura que estão localizadas majoritariamente nas periferias de São Paulo, no extremo sul, na região leste e no extremo norte e promoveu o acesso à população a alimentos potencialmente mais baratos, visto que hoje em dia todos esses agricultores enfrentam inúmeros desafios porque são invisíveis as políticas públicas e o principal desafio que eles têm, segundo o levantamento que foi feito pelo projeto Ligue os Pontos e está no uniforme urbano do município, é o acesso justamente a insumos, né? Diferente de um agricultor que está numa área super rural e tem acesso a diversos insumos, imagina vocês aqui em São Paulo indo procurar adubo para entregar de caminhão em áreas de difícil acesso, muitas vezes logístico. E a campanha São Paulo Compósito e Cultiva defende que a gente tem que avançar muito nisso, a gente tem muito a fazer, São Paulo teve iniciativas boas, porém ficou muito para trás e ainda está muito atrasado, né? A gente vai falar um pouco do que faltou no programa de metas e todo esse processo, de como se a gente mantesse esse passo e a gente vai ficar mais para trás ainda. Exato, agora vamos falar da importância do adubo orgânico, ele diminui o custo da produção do agricultor? Isso a gente está falando aqui de São Paulo, mas enfim, mundial, para o Brasil todo e para o mundo. O adubo orgânico é a saída? Principalmente o adubo orgânico de resíduo urbano, ele tem um potencial muito grande de reduzir o custo de produção. Por que isso, né? Porque hoje em dia é um resíduo que ele é desperdiçado e ele entrando no mercado, ele vai tender a competir com outros fertilizantes e ele tem um acesso muito mais fácil, principalmente para os agricultores periurbanos, porque a geração desse adubo está muito próxima do ponto de uso. Um outro ponto muito importante, assim, acho que a pandemia deixou isso claro para todo mundo, a importância da gente não depender de insumos que vêm do exterior, que são importados, que tem uma série de riscos de importação e hoje em dia o Brasil é dependente, mais de 80, 85% de todo fertilizante usado em território nacional, ele é importado. Então, imagina, troca respirador por fertilizante, a gente tem a situação caótica da nossa produção de alimentos sem acesso a fertilizante. Então, o adubo orgânico, ele tem esse potencial de trazer soberania na produção também de fertilizantes para o nosso país. Certo. Bom, fora que fertilizantes, enfim, esses agrotóxicos também são prejudiciais e a compostagem vai exatamente na contramão, na meta de saúde, né, Vitor? Exatamente. A gente tem diversos impactos ambientais do uso desses fertilizantes sintéticos, impactos da saúde, principalmente para o trabalhador exposto à aplicação desse fertilizante, aquela cena clássica de como o trabalhador está aplicando na nossa comida, todo protegido. E o composto orgânico, principalmente, ele traz benefícios significativos de recuperar a vida do solo, trazendo matéria orgânica para o solo e tem impactos interessantes no sentido que, às vezes, ele não reduz o custo na compra da tonelada do adubo num primeiro momento, porém, ele traz autonomia no longo prazo para o agricultor que usa isso sucessivamente, porque é como se fosse uma poupança no solo, ele aplica adubo orgânico, ele vai poupando no solo nutrientes, até o momento que tem estudos científicos que mostram que sucessivas aplicações de adubo orgânico, você consegue até produzir safras sem o uso de fertilizantes em um dado ano, porque aquele solo ficou saudável e acumulou tanto nutriente que ele consegue produzir de novo, o que normalmente não acontece com fertilizantes sintéticos. Perfeito. Agora, Vitor, como é que está a questão do avanço dessa campanha Composta Cultiva? Está avançando ou não? Ou está realmente patinando? Como é que a Prefeitura de São Paulo está tratando essa campanha em relação a políticas públicas que incentivem a compostagem? Sim. Olha, a campanha em si, por parte da sociedade civil, avançou bastante no sentido que, como você mencionou, a gente tem mais de 50 organizações engajadas, as nossas cartas compromissos na campanha, 10 vereadores eleitos assinaram, o falecido prefeito Bruno Covas assinou, ou também Guilherme Boulos, que estava no segundo turno, assinou, basicamente todos os potenciais candidatos significativos assinaram. O problema é isso se concretizar em ações reais, né? Então, ao que tudo indica no programa de metas, foi basicamente atropelada a participação popular, no sentido que criou-se todo um ambiente virtual de participação. A gente participou de, basicamente, 11 das 36 audiências, com 22 intervenções, de todas as 888 propostas no sistema da Prefeitura de novas propostas do programa de meta, as nossas seis propostas ficaram entre as oito mais votadas, de 888, e basicamente nada foi absorvido no programa de metas. Mas aí a nossa questão é, por que que faz uma consulta pública se não vai absorver as propostas da consulta pública, né? Então, de todas essas propostas, quase que nada, assim, né? Se ajusta uma linhazinha, então a gente pediu, de todas as propostas que a gente pediu, basicamente colocaram lá, ampliar compostagem doméstica. Quanto? Que número? Quem? Quantas composteiras vão ser distribuídas? E nas outras metas, basicamente, não foi absorvido nada dessas seis propostas, que ficaram entre as oito propostas mais votadas. Então, imagine propostas que nem ficaram entre as seis mais votadas, né? Como que foram consideradas? Qual que foi o critério? E o retorno do programa de metas, infelizmente, é muito inadequado, né? Eles não indicam o porquê que a proposta vai ser aceita ou não vai ser aceita. Parece uma campanha, né? Tipo, fala que já está fazendo tal coisa, mas a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente, o programa de metas é para a gestão futura, né? A gente quer saber o que vai fazer. Então, infelizmente, a gente entende que está muito atrasado. As metas que são trazidas no plano, elas basicamente indicam dobrar a quantidade de feiras que a gente fez ao longo de mais de quase sete anos, oito anos. A gente composta, né? Recicla cerca de 150, 200 feiras. Eles falam de aumentar para 600 feiras. Porém, a gente foi de 50 para 200 feiras em quase seis meses entre 2018 e 2019. Não avançamos mais nesse período devido à pandemia, principalmente, e porque a gente teve a entrada da gestão Dória, que foi horrível, e aí trocou para o Covas e o Covas retomou essa temática, né? Muito bem, avançou pátios, ampliou de um pátio para cinco pátios. Porém, agora eles estão falando que em quatro anos eles vão fazer menos do que o Covas fez em outra gestão, em coisa de oito meses, um ano. Então, isso é um pouco preocupante. A gente entende que tinha que ter trazido metas mais ousadas diante do que São Paulo já fez, né? Exato, a importância aí do vice, né? Da escolha de um vice-prefeito, né? Exato. A gente entende que a carta de compromisso do Bruno era do governo, né? Do governo eleito. Então, a gente entende que o vice-eleito também deve manter esse compromisso, fazer com que a cidade se mantenha num trilho que ela estava traçando e que foi desenhado pela sociedade civil em conjunto com o poder público desde o nosso programa, do nosso programa não, né? Do nosso plano de gestão integrada de resíduos, que é de 2014. Então, os planos estão aí para isso, né? Para dizer para onde a cidade tem que ir. E parece que não está sendo muito utilizado. Um problema muito grande que a gente entende que não aceitaram no programa de metas agora, foi uma proposta muito votada, foi avançar com a coleta seletiva de resíduo orgânico nos domicílios da cidade. Ou seja, e pelo menos implantar experimentos em alguns bairros na cidade de São Paulo para as pessoas terem a opção de separar o resíduo delas em três frações. O vidro, o plástico, o papel, o metal em uma. Tudo que é sobra de comida e jardinagem na outra, para a prefeitura levar isso para reciclagem, para transformar em adubo. E só o outro ir para o aterro sanitário. E isso foi totalmente descartado, sendo que no nosso plano de resíduos estava previsto que isso já atingiria 10% dos municípios em mais ou menos, tenho anotado aqui para não esquecer, mais ou menos em 2020. Então, e a nossa concessão vai ser renovada em 2024. Exatamente, eu ia te colocar exatamente esse ponto. Em 2024 vai ter a renovação do contrato de concessão de gestão de resíduos sólidos e vai ser determinante por 20 anos a forma da coleta, tratamento, destinação final dos resíduos sólidos urbanos. E aí, como é que vai ficar essa situação? Esse documento que vocês elaboraram era justamente para subsidiar esse planejamento. Exatamente, a gente entende que você não elabora uma concessão sem ter conhecimento sobre o que você vai pôr na concessão. Então, para a gente avançar muito melhor na concessão de 2024, essa gestão é extremamente importante para a gente avançar, não só em experimentos, mas em consolidação de novos modelos de gestão que garantem a reciclagem do resíduo orgânico, do lixo orgânico, basicamente. Porque se a gente não construir base de conhecimento agora, como é que a gente vai elaborar uma concessão bem feita? Que aí é uma outra discussão, a gente conhece muitas concessões que não são bem feitas no Brasil, em São Paulo. Como que a gente vai elaborar uma concessão bem feita que vai decidir de novo por mais 20 anos a cidade de São Paulo? Se a gente não fizer bem feito, a gente vai ficar mais 20 anos com taxas de reciclagem ridículas de tipo 1% quando a gente está falando de cidades gigantescas no mundo que reciclam quase 60%, 70%, 80% do resíduo, sabe? E desperdiçando todo esse material importante para a economia da cidade. A gente tem estimativas que isso teria um impacto muito grande na cidade de São Paulo em termos de resultado econômico de promover emprego. A gente está falando que compostagem gera pelo menos três vezes mais emprego que mandar isso para o aterro sanitário. Então, porque no aterro sanitário, imagina, isso tudo vai de caminhão, chega em maquinário, margens de lucro gigantesca, com escalas de operação gigantesca. A gente desvia isso para a compostagem, a gente gera normalmente três vezes mais emprego por tonelada de resíduo reciclado. E muitas vezes com custos muito próximos do aterro sanitário. Então, se a gente não tiver os experimentos propostos para essa gestão, principalmente com a coleta seletiva nos domicílios, como que a gente vai subsidiar uma concessão que funcione bem pelos próximos 20 anos? Exatamente. E você está falando dos catadores também de materiais recicláveis, que são personagens históricos em defesa do meio ambiente. Isso é muito importante, quer dizer, daria mais emprego numa fase que a gente está num desemprego terrível no Brasil. Seria o mais correto, não é? Esse caminho dessa compostagem. E é impressionante, quando você falou, ainda estamos em 1% de materiais, aí nem falando dos orgânicos, falando de papel, vidro, plástico, 1% da grande metrópole da América Latina. São Paulo é 1% ainda, Vitor? Isso. São Paulo, assim, ele gira em torno, varia de ano a ano. A gente teve um aumento significativo no ano passado, de 2020, durante a pandemia. muito provavelmente porque uma massa muito grande das pessoas estavam em casa. Então, elas separavam mais o resíduo. A gente teve um aumento muito grande também na coleta seletiva, devido, principalmente, a gente entende tanto a separação, porque as pessoas ficaram mais em casa, mas porque aumentou muito o chamado lixo reciclável, né? Porque muita coisa de delivery, tudo empacotado com plástico e tudo mais. Mas, ainda assim, São Paulo está em torno de 1% a 1,5% de reciclagem com relação a todo o resíduo da cidade, principalmente o resíduo doméstico. Isso considerando o orgânico, né? O reciclável, que a gente chama de seco, papel, metal, vidro, ele é mais ou menos 35% do resíduo doméstico na cidade. O orgânico é mais de 50% do resíduo doméstico na cidade. Então, a gente começou pelo, vamos dizer assim, pelo problema do resíduo reciclável, que é menor que o do orgânico. Nem nele a gente avançou e o orgânico a gente não fez nada, né? Sendo que o orgânico, ele é o principal responsável pelas famosas emissões de gases de efeito estufa na gestão de resíduos, né? Quando ele vai para o aterro, ele tem essa emissão. E em São Paulo, a gente está falando de quase que entre 8% e 9% de toda a emissão de gases de efeito estufa da cidade é oriunda do lixo orgânico em aterro. Por isso que é importante saber em quem vota, né? Exatamente, pessoas que são comprometidas, candidatos e candidatas comprometidos com o meio ambiente. É muito importante, na hora do voto, saber o histórico da pessoa em relação a esse posicionamento, não é isso, Vitor? Com certeza, isso é extremamente importante porque eu acho que, inclusive teve uma pesquisa Ibope recentemente, que mostrou que mais de 75% da população entende que a proteção do meio ambiente, ela é prioritária frente mesmo ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos, né? Porque acho que todo mundo está percebendo cada vez mais, e aí eu digo todo mundo, principalmente a massa urbana, porque eu entendo que o pessoal que está na área rural muitas vezes tem um entendimento maior dos problemas ambientais, eles estão mais suscetíveis a isso, né? Mas principalmente a massa urbana, cada ano que passa, a gente percebe cada vez mais os impactos de não tratar de maneira adequada a questão ambiental, né? A gente teve recentemente, no ano passado, principalmente em 2020, a maior queimada histórica do Pantanal, a gente teve um altíssimo índice de desmatamento e queimadas na Amazônia, promovido pelo governo Bolsonaro, e mais importante que isso, né, nesse sentido de sensibilização, foi que não ficou só lá, né? Teve São Paulo que escureceu três horas da tarde, então imagina o impacto para quem antes não era tão crente com relação ao meio ambiente, ver uma cidade escurecer, né, parecendo Londres em 1900, que o pessoal fala que ficou noite por uma semana devido às fábricas de emissão de poluentes e tudo mais. Então eu acho que cada vez mais é importante que principalmente aquelas trabalhadoras, elas fiquem sensibilizadas a isso, e infelizmente os desastres recorrentes que a gente tem passando têm mostrado isso, né, a gente está enfrentando, de novo, uma nova grande seca na cidade, né, então... É, estamos sem chuva, o reservatório baixo, quer dizer, o pessoal nas cidades estão... Como você falou, a gente sente também, todo o reflexo disso, né? Exato. A questão da mudança climática, né, eu acho que até para o mais cético não tem mais o que ele falar, né, como o clima enlouqueceu. São Paulo, que era a terra da garoa, ninguém vê mais quase garoa, né, quando tem garoa é de vez em quando, fica um calor danado a maior parte do ano, e quando esfria, fica um frio absurdo, né, do nada, então, de uma quinta para uma sexta-feira, sempre no final de semana que esfria, né, nunca é na semana. Por um azar danado, né? Mas é isso, Vitor. Bom, agora, o que eu pergunto é o seguinte, como é que será possível mudar esse quadro? Por exemplo, essa pressão junto à prefeitura de São Paulo, por exemplo, e aqui a gente expande, né, para o Brasil inteiro, como é que a sociedade faz essa pressão para tentar mudar esse quadro? Quer dizer, a imprensa ajuda, né? Essa conversa que a gente está vendo é uma maneira também, né? Exato. Acho que a importância da imprensa pautar esse tema, acho que é extremamente importante. Eu acho que, especificamente de São Paulo, que é um problema diferente do Brasil, né, São Paulo envia tudo para aterro, o Brasil a gente ainda tem mais de 3 mil lixões em operação no Brasil, né, então a gente tem quase que 30% do lixo brasileiro enviado para lixões, basicamente, que aí é uma outra problemática, mas que tem que ser resolvida, é extremamente urgente também. Mas eu acho que, tanto como você mencionou, na importância da gente prestar atenção com relação aos nossos votos em vereadores e prefeitos, entender que a temática ambiental não pode ser mais acessória num candidato, né? É tipo, ela é central dentro de um planejamento de qualquer cidade. Eu acho que aqui a participação no programa de metas é um processo importante, infelizmente é desanimador quando tem o processo e não consultam nada, né, igual o Fê só faz. A gente não é para ser uma coisa pró-forma, né, é para ser uma coisa realmente para você escutar, entender e melhorar, mas a gente entende que aqui em São Paulo, principalmente, o processo de mobilização popular para incidência e moldar a concessão é muito importante, porque a concessão de resíduos, no fim, vai ser para os serviços públicos da população. E a concessão é o desenho da política pública na contratação de um setor, nesse processo de concessão. Então, a gente entende que isso é muito importante, os vereadores também, a atuação dos vereadores na fiscalização e a gente pressionar os vereadores para isso, mas também para que façam leis que promovam isso, né? A gente tem leis, inclusive está tramitando uma lei na Câmara de São Paulo para proibir o aterramento de resíduo orgânico, então é o PL 410 de 2019, a gente, inclusive, participou de audiências públicas pressionando e falando da importância e é uma lei que existe na Europa já desde 1999, né? Então, a gente está falando de uma lei que 22 anos atrás foi aprovada e não foi aprovada na Europa, assim, para uma cidade, foi para toda a Europa, né? E a gente está querendo que seja aprovado na cidade de São Paulo essa proibição do aterramento, então a gente tem várias frentes de atuação, assim dizendo. Muito bom, Vitor. Olha, eu agradeço aqui a sua participação, excelente, espero contar com você em outras oportunidades, está bem, Vitor? Com certeza, Marilu. O prazer é meu estar falando aqui um pouco da campanha e do nosso projeto no Instituto Polis e com certeza contem com a gente para que não precisasse. Obrigado. Obrigada. Falamos aqui com o Vitor Argentino, do Instituto Polis, articulador e assessor da campanha São Paulo Composta Cultiva. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.